Hoje estamos aqui num grande ato, num trevo da resistência, numa via exclusiva de acesso à refinaria Andufalves aqui na Bahia, com a Federação Única dos Petroleiros, a CUT, o MST, o Levante Popular da Juventude, diversos sindicatos de diversas categorias que atuam dentro das áreas do sistema Petrobras. Um ato importante para conscientizar os trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão, estamos aqui com muitos trabalhadores e trabalhadoras que aceitaram a convocatória que nós fizemos e chegaram aqui até o trevo para estarem junto conosco, demonstrando a importância de nós estarmos defendendo a Petrobras. Nesse ano, a FUP acerta quando não traz uma discussão, uma pauta de reivindicações corporativa, traz temas para o Brasil, traz temas para o país e para a sociedade brasileira. Então, os trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão sabem muito bem da importância de uma Petrobras forte, de uma Petrobras integrada nacionalmente, de uma Petrobras que funciona como uma grande geradora de emprego e renda para a região aqui da Bahia, do Recóculo Baiano, mas também somente essa, não somente essa, mas também para todo o Brasil. Então, a sociedade brasileira precisa estar conosco nessa luta, assim como os professores, os estudantes, a Via Campesina e diversas categorias que já estão conosco nessa luta. Vamos em frente, porque defender a Petrobras é defender o Brasil e essa greve que segue, nós esperamos que com esse instrumento de pressão, já atingindo a produção de petróleo no país, geração de energia, distribuição de combustíveis em alguns estados, nós consigamos, então, juntos, pressionarmos aí o governo federal e a nova gestão da empresa para nós negociarmos a pauta pelo Brasil que foi entregue no dia 7 de julho. Vamos em frente, vamos à luta, que defender a Petrobras é sim defender o Brasil.